E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer meu Power Ranking da Série A do Campeonato Brasileiro Vou estar explicando para vocês porque eu coloquei determinadas equipes na parte de cima, na parte de baixo da tabela Quais são as equipes que vão brigar na metade da tabela, então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like, inscrevam no canal e ativem as notificações porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? E quero avisar também a vocês que minha consultoria está com vagas abertas, o link está na descrição Aproveita aí que está rolando descontão no dia de hoje, se você quiser participar da consultoria para receber minhas dicas de apostas Através do Telegram, minhas apostas ao vivo, na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, o link está na descrição, beleza? Então vamos lá, esse aqui é meu Power Ranking, olha só, nós temos o Flamengo e o Atlético Mineiro na parte de cima da tabela Mais embaixo eu coloco o Palmeiras, por que eu fiz isso? O Flamengo era disparado a melhor equipe para mim do campeonato Mas depois de ver alguns jogos do Atlético Mineiro e saber da força do elenco que a equipe tem Saber do foco que a equipe está para o Campeonato Brasileiro também Então eu acabei colocando o Atlético Mineiro na parte de cima da tabela Isso foi baseado muito também nos preços que o mercado ofereceu para a gente, as linhas de handicap Eu gosto muito de ir ajustando as primeiras rodadas baseado no que o mercado estava achando Porque assim, quando inicia o campeonato, a gente faz uma previsão do que a gente acredita Do que o Sérgio Freitas acredita para o campeonato Então essa é a minha projeção, beleza? Mas aí a gente vai vendo que as equipes acabam correspondendo diferente Algumas surpreendem positivamente, outras surpreendem negativamente E aí a gente vai fazendo os ajustes Outros ajustes também são baseados nos preços que o mercado oferece O que o mercado está acreditando sobre determinada equipe Então a gente coloca lá, odds para campeão do Campeonato Brasileiro A gente vê o Atlético Mineiro despontando na parte de cima da tabela Flamengo disparado, Palmeiras também Logo atrás nós temos São Paulo, Grêmio Internacional Então a gente já vai fazendo alguns ajustes baseados no que o mercado está achando também Não somente dos resultados E aí eu cheguei a esses pontos aqui Flamengo e Atlético Mineiro como as melhores equipes Colocando até no mesmo nível as duas equipes Depois o Palmeiras, a gente viu que em jogos de Flamengo e Palmeiras Palmeiras sempre levando a pior do Flamengo Flamengo ganhando com facilidade Tem uma certa freguesia nos jogos recentes Então eu coloco o Palmeiras embaixo Depois eu coloco pulo nível Eu acho que o Palmeiras está em um nível um pouco mais acima do que todas essas outras equipes Muito pela força do elenco Nós temos aí vários desfalques do Palmeiras Nós temos jogadores convocados E ainda assim o Palmeiras continua tendo um bom elenco Então eu coloco acima do São Paulo Até que foi campeão paulista Mas eu acho que esse título do São Paulo foi muito pela vontade do grupo De conquistar alguma coisa E conseguiu isso E aí depois que passou o Campeonato Paulista O time caiu bastante de rendimento O Grêmio também Um time que caiu bastante de rendimento O Internacional que não está correspondendo muito bem também E para vocês terem noção Essas três equipes estavam um pouco mais acima Eu acabei baixando elas O Fluminense sempre esteve aqui Mas ao longo da competição foram chegando duas novas equipes Que foram Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino Eu colocava eles aqui embaixo Acabei subindo um pouco de nível Justamente por ver os resultados Por ver os jogos E ver que as equipes realmente estavam muito melhores do que eu tinha colocado Então eu coloco aqui no mesmo nível Muito pelo que foi apresentado até aqui nesse início da competição Então como vocês podem ver O São Paulo e o Grêmio Internacional estavam aqui nesse nível Eu acabei baixando por falta de resultados Falta de jogo Falta de futebol E acabei subindo essas outras duas equipes Pela surpresa positiva que eu acabei tendo Aí depois nós temos Santos, Bahia, Ceará, Fortaleza e Atlético Goianiense O Fortaleza inclusive estava até aqui No junte com o Corinthians e Sport Acabei subindo o Fortaleza E hoje eu acredito que essas equipes possam terminar o campeonato na metade da tabela Não é surpresa para mim se alguma dessas equipes conseguir uma vaga na Sul-Americana Agora essas equipes aqui de baixo No meu ponto de vista vão lutar contra o rebaixamento Chapecoense e Juventude No meu ponto de vista as equipes mais fracas da competição Aí depois nós temos América Mineira e Cuiabá E um pouco mais acima Corinthians e Sport Que, né Aqui nós temos quatro rebaixadas Eu acredito que essas seis equipes aqui vão figurar na parte de baixo da tabela E se elas chegarem na Sul-Americana também não é surpresa, né Até porque são sete vagas na Libertadores Mas muitas vagas na Sul-Americana Então fica sempre esse embolado aqui na metade da tabela do Campeonato Brasileiro Campeonato muito equilibrado E aqui eu vou trazer um outro vídeo falando sobre os melhores mercados Para se trabalhar nesse Brasileirão Baseado no que eu vi até agora Beleza? Então é isso Esse é o meu vídeo sobre Power Rank Se você curtiu, deixa o seu like Se você tem alguma coisa para discordar, deixa nos comentários Quero saber como é que está o Power Rank de vocês também E falar que a consultoria está com vagas abertas São vagas limitadas Então se você quiser participar, cara O link está na descrição Para que você possa receber as minhas dicas de apostas Ao vivo na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro Beleza? Então é isso Tamo junto e até o próximo vídeo